Finalmente vamos falar deles, o Master Jototrio, deixa eu ver se tá alto demais O Master Jototrio, beleza? Que é o que eu estou, fui mais uma vez com um Pokémon Master EX Na mais uma temporada dessa série, The Mighty Builder, né? Minha vontade de time E cara, foi a primeira vez que eles lançam o time Master Fade pronto, né? Ela, Cris, a primeira Master Fade suporte do jogo A Lyra finalmente trazendo pro nosso lado O Glass Terrain E o Ethan com a Lugia, ninguém imaginou Ninguém imaginou, eu imaginei que ela viria com o Air Blast mesmo Mas não, e talvez viria com o Flyzone não Na época eu tava falando Flyzone e ela, mas depois veio o Thunders com o Flyzone Aí eu, só que Um Air Blast batendo em área Brabo demais, né? Brabo demais Mas esse trio é sensacional, sensacional Então já peço seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para mais dicas Então vamos falar da sinergia desse time O que que faz esses times Na minha opinião, sei o que eles são Se eu usar dessa forma Dá pra usar off time Não é altamente recomendado Não porque eles sejam ruins Porque se você não Se não tiver em condições favoráveis Vamos falar assim Talvez não é uma boa Talvez não é uma boa Tipo assim, eu tive várias vezes Perdão, porque eu fui off time com eles Tive que fazer o desafio mais de uma vez Porque eu dei umas vaciladas Não consegui criar uma condição favorável Mas dependendo da condição É Somente voador, né? No voador não é garantido Ele praticamente virou Ele virou a primeira opção do tipo voador Eliminando o casal Que foi o último time Na última temporada Dessa série Mas tipo, quando eu uso eles Porque eu quero usá-los por outro tipo Fora de tipo Ou por uma outra coisa Ou usei uma unidade dessas separadas Mas o casal perfeito lá, né? É escolhido por o time voador Mas fora as condições Se o time tá completo Após o time completo Não vou precisar usar Nenhuma das unidades dos outros times Eu vou com eles Eu já falei pra deixar o like Curtir, compartilhar Eu não falei Tá falado Então bora lá Bora falar da sumergia Cara, a primeira é suporte Pra mim Foi por muito tempo Câmara da suporte Master do jogo Tempo não, né? Foi três meses Olha, em junho Ela foi lançada Aí em setembro Outra foi lançada, né? Junho, julho Agosto, setembro Em três meses Saiu a Cintia Cliquei errado O que que eu recomendo Derequilizar separados Lógico que eu já falei E devo falar Talvez eu Mais pra frente eu fale Time de chuva Ela é atuante Incundado Por que? Ela traz chuva Comentei E aí, quando tá chovendo Eu até falei No vídeo anterior Com o Hilbert Quando tá chovendo Além de ela aumentar O especial de ataque Em dois estágios E o crítico no estágio Enquanto tá chovendo Ela aplica o especial Move Next Isso ajuda a bufar O Luger Mas como eu for no Luger Eu vou falar melhor isso E ela tem um mini Poterol, cara Ela se cura Eu não comentei isso Com o Hilbert Que eu acabei esquecendo mesmo Mas isso é relevante Isso ajuda A mais durabilidade No campo A liga até passiva Depois de eu ver Mais durabilidade Dela no campo E ela é a Jotô Fragbella Ela é a porta Badeira de Jotô Justo Porque Essa passiva Fragbella Na minha opinião Tem que ser de suporte Porque ela não é específica Como o espírito O espírito e o pride O espírito É mais especial E o pride Mais no físico Ela é Dualmente Ela é Versátil Ela fortalece Tanto no físico Tanto no ataque Quanto na ofensiva Quanto na defensiva Então suporte É uma passiva Perfeita com suporte Então Para mim Está altamente recomendada Essa passiva Para ela E para mim Ela realmente É a porta-boteira De Jotô Porque Ela é a primeira Personagem Feminina De toda a série Pokémon Entendeu? Toda a série De Pokémon E representando Jotô Jotô A diferença de gênero Acho que A primeira vez que eu joguei Jotô Eu joguei com a menina Porque eu gosto de azul Menina Deixei azul E menina Deixei vermelho Deu a primeira oportunidade Eu joguei Cristal Eu tinha jogado Acho que era Era gold Ou era silver Acho que era silver Depois eu joguei o gold Não gold não Depois eu joguei cristal E joguei com ela Não tem nenhum Memória afetiva com ela Então Ótimo Perfeito A gente trazia o Suicune Ela conta Que ela caçou o Suicune Se eu ver a história Ela caçou o Suicune Esse é o Suicune Capa do jogo Brava demais E ela funciona No meio Para o time chuva Além de funcionar Para eles Só tem um grid Que eu uso com ela Vou mostrar na final E é isso Além de ter esse Prime aqui Que Fica mais forte Dependendo do HP Isso ajuda Um pouco E ela está E X Porque ela é suporte E agora aqui Muita gente Me criticou Ainda critica Porque eu não botei X nela Porque eu só botei Ela 2 barra 5 Porque na minha opinião Cara O melhor uso Para ela E o uso Que eu vou usar Com mais frequência Para ela É de apoio Unidade de apoio Porque é o que o Tec é O Tec não é Uma unidade Ofensiva Eles tem Umas unidades Que eles fazem Que são ofensivas Mas na construção Toda Ela serve Também Para apoio No caso Na minha opinião Ela só serve Para apoio Entendeu Porque também Ela é incoerente Na minha opinião Ela tem o Prime O Pronto Prime Com orgulho Que eu falei É uma passiva Exclusiva para ofensiva Golpes físicos Ela aumenta O golpes físico Toda unidade E reduz O dano físico Toda unidade Mas O cycle Dela É especial Não tem coerência Tem que ser físico Também Mas foi a escolha Deles E o bom Dela Por que Eu considero Ela de apoio Porque não é um golpe Tão forte Mas esse golpe É que Com o Grass Terrain Não consome Não consome Movegate Então isso aí Já serve de apoio Ou seja Obrigatoriamente Faz valer Você usar O Grass Peril Se você quiser Spawnar Isso aqui Sem parar Então eu acho Que o Buddy Movie Do Pikachu E o Eddie E o Buddy Movie Hoje Da Cynthia Com a da Yance Shine Nasceu aqui Na minha opinião Entendeu Aqui não consome Movegate Lá Buddy Movie Não consome Movegate Mas funciona Com condições Terreno Ou de zona Nasceu aqui Tá Porque Faz você Você tem que usar Grass Terrain Para Ela poder usar O Grass Tire Que Graças a As passivas dela Essa passiva dela Aqui O Grass Hit Que quando ela bate o golpe Ela deixa Flint Confuso E Trap Ao mesmo tempo Entendeu? Isso é coisa de apoio Que tipo Se paralisa A unidade Adversária Por algum momento E ao longo prazo Deixa Faz ela ter Sofrido Dano residual Após a confusão E do Trap Então é Absurdo demais É absurdo demais Isso aqui Isso aqui Também Tem chance De abaixar É 100% de chance De abaixar Status Quando a unidade Tá Clint Confusa Ou Trap Abaixa Aleatoriamente Todos os status Inclusive A Mira A Curse E Evasiva A Mira E a Evasiva Então é Absurdo demais Pra mim Ela é apoio E ela fica Uma rápida Com o Grass Tire Então tipo Ela é perfeita Pro personagens Tipo Grama Que precisa Que se aproveita O Grass Tire Então tipo Tipo assim Pra mim As duas fadas Uma é a fada Da Floresta E uma é a fada Do Bosque No caso Essa é a fada Do Bosque Não Essa é a fada Da Floresta Fada da Cerebro Que é uma fada Também E a Erika Com a Liffel É a fada Do Bosque Juntas Elas São De matar Literalmente A Link Ela tipo assim Ela anda bem Ela bufa Também E o crítico Também Então se eu consigo Todas as qualidades dela Que tornou ela Um dos top 1 Com muita Com muita gente Tech do jogo Que torna ela Mais de apoio Do que a melhor Melhor O melhor Oficialmente Se ela não tiver investimento No grid E em X Ela não bate muito forte Assim Mas o Mas o importante Do golpe dela Não é bater forte É causar O que causa O fato que eu falei E ele tem Mais de uma coisa Só que eu vou mostrar Também o grid Que eu uso Porque só tenho usado Ele junto Com a turma Raramente Eu tenho usado Ele Sem a turma dele Porque Além Tipo assim Além da Aquela condição De chuva Ele fica mais forte Com esse grid Quando tá chovendo Cadê A passiva É esse aqui Quando tá chovendo Ele fica mais forte Olha lá Essa comúvida Ele fica mais forte Na chuva E essa comúvida Ele fica forte Quando a unidade Tá Flint Confuso Ou crap Ou seja Depende de tudo Qual faz É o que Eu não falo Então tipo Graças As parceiras dele Que traz chuva E o golpe Dela Que traz Flint Ou confusão Ou trap Ele bate No cycle move Forte Demais Demais O que que tem Bom E tipo assim Além disso Ele tem a passiva Aqui Ele tem Regrain Ou seja Ele restora O endip Cada vez que Ele usa o move Ou cycle move Além disso aqui Stade range Deixar Qualquer golpe Dele E bate Em uma unidade Só Em área Então imagina Um aerobrass Com esse poder Batendo em área Facilmente bate Critico Ridículo demais Tipo assim Isso aqui Além de usar o critical next Abaixar um call down Do cycle move Aumentar a mira E aplicar Três ranks Do cycle move Quando ele bate No cycle move Ele recupera isso Então você consegue Pós cycle move Pelo menos Antes de bater Se você conseguir segurar o move Dele Você usa o cycle passivo Uma vez O momento Três estágios Despecial move Next Aí você faz os buff Usa o cycle move Faz os buff Aí a Cris Na chuva Ela aumenta Um estágio Next Cada vez Ela pode Ela tem dois Ela usa pelo menos De dois Treino Ela tem dois Então Três mais dois Cinco Depois que você usa O cycle move Ele recupera Um apelido Para usar de novo Então Antes Se você Fizer a tática Você usa o aerobrass Com oito Special move Next Bufado Ou seja Quase no máximo O máximo é dez Entendeu Embufado No máximo Então Não tem como Lhe dar Um aeroblacks Em área Poderoso Se você Souber Fazer Isso É brabo Demais É brabo Demais Eu posso Dizer Que essas Unidades Juntas É braba Demais Braba Demais Foi Na minha opinião O melhor time O time do jogo Até chegar O time de três anos Até chegar O Red O Pikachu A Cintia com o Lucario O Ash Com o Pikachu Até chegar O trio no aniversário Que eu não esperava Que eu não esperava Que seria Essa apelação Toda Eles Foram o time Mais forte Do jogo E o ensaio E o aviso Do que estava esperando Então tipo assim Pode ter certeza Que esse ano 2023 Eu posso Adiantar A unidade Que vai ser lançada Em março No aniversário Ofensivamente falando Já vai Indicar Que talvez Venha Ou em junho Né Porque Pra mim O Ethan É um nível Abaixo Da De poder Da Da Zerano Com o Zaygard Mas O time Esse time fechado Foi Um ensaio Perfeito Do que virava Coisa Se ele repetir Isso Eu acredito Que possa repetir Eu acredito Que Infelizmente Vai ser A Lola Pra quem não gosta De a Lola Eu não me importo Eu acho Que um time Desse Parecido Com esse Possa Existir A Lola Em junho Tá Da onde Que eu estou Tirando Essa especulação Do vídeo Que eu falei De retrospectiva Dos Masterface Do Pokéface Dos momentos Exatos De você Poupar a gema E ir nos banners Que são O mês De março Junho Setembro E dezembro Que são os meses Que sempre Teve Masterface Nos últimos Dois anos Desde que lançou Masterface O Masterface Foi lançado Num ano Um ano e meio Do jogo E desde lá Pra cá Esses quatro meses São meses Sem dúvidas De lançamentos De Masterface Então vem com o pai Que o pai só quer Beleza Então Agradeço O meu vídeo Até aqui Aguarde que vai ter No final No final do vídeo O grid Desses três Por mais que já tenha Trago o vídeo De grid Dos três Eu vou fazer Isso no final Contentei com todas as coisas Nessa temporada E nos vemos na próxima Valeu E fui Tchau 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 Se inscreva no canal.